Princesa, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por cada dia ao seu lado, quero repetir esses dias, cada dia ao seu lado é o melhor dia da minha vida, te amo, tá? Obrigada por ser meu melhor amigo, o melhor parceiro do mundo, o grande amor da minha vida, te amo pra sempre. Sonhamos tanto com esse momento e agora a gente está aqui, graças a Deus, você me faz a mulher mais feliz do mundo todos os dias e eu quero viver pra sempre momentos assim com você. Amém. Amém. Amém.